Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para você que gosta de ônibus, para você que gosta do nosso conteúdo, já se inscreva no canal caso não sejam inscritos vamos acompanhar aqui mais um vídeo de um veículo à venda, neste vídeo estamos falando mais ou menos do que um Marco Polo geração 6, um Paradiso 1200 da versão HD, um veículo ano 2002, modelo 2002, sob chassi Mercedes-Benz O500R olha só que carrão espetacular, muito bonito, parte dianteira original de todas as formas, com retrovisores ainda originais, né? avantageados, retrovisores muito elogiados pelo pessoal do trecho aí, com certeza, o pessoal sempre fala muito bem desses retrovisores parte dianteira, veículo muito bonito, faróis, para-choque, tudo muito bem alinhado, grade dianteira, esse parabrisa imenso que dá todo um charme ao veículo vidro escurecido, vidro escurecido laterais, todos os vidros colados, carro alinhado de tudo, com roda de alumínio, pneus, tudo zero bala você pega o trecho tranquilamente, parte traseira também, possui vigia traseira, as lanternas originais, tudo bem alinhado, perfeito um carrão plotado aí nas cores da empresa Transbrasil Turismo, né? Então, está sendo disposto à venda para renovação de flota, possivelmente um carrão muito bonito, em todos os sentidos, e bem completo, com ar-condicionado, possui também banheiro, todos os apetrechos de um veículo de turismo, né? olha só na cabine do motorista, o detalhe do painel, todos os mostradores, os botões, tudo certinho no lugar, tudo muito bem organizado o volantão aí, já foi modificado, né? Parece ser da versão posterior, né? Mais recente, bem diferente mas, posso estar falando besteira, mas pode ser que não seja a original do veículo, né? não, não vou falar o que eu não acho, né? Então, comente aqui abaixo o que você, o que você acha mas, de painel, o carrão bem completo, tacógrafo ali, eletrônico, possui som, tudo no detalhe, os condutores do ar-condicionado, câmbio o carrão aí, excelente, tudo no carpete, a cabine, e também no salão de passageiros, o veículo possui, no total, 40 lugares isso mesmo, possui geladeira, também, lá ao fundo, poltronas originais, combinando com porta-pacotes o carrão alinhado de todas as formas, com cortina em todo o veículo o carrão muito bonito, alinhado todo, né? outra foto, pra gente ter uma ideia também mais clara, né? muito bom, as capas de banco aí, vermelha, pra combinar com todo o contexto do veículo muito bonito, bem aconchegante, e aí também possui TV, tá? um carrão aí, completo de tudo, entretenimento a bordo então, muito bom pra você agora vamos falar o valor dele, né? pra vocês, o valor dessa máquina é de 80 mil reais ele está lá no Rio Grande do Sul, no município de Pelotas quem quiser ter contato, é só falar com o anunciante no primeiro link, na descrição do vídeo lembrando a todos, que nosso canal não tem nenhum vínculo com o anunciante deste veículo então, muito, mas muito cuidado quanto a golpes, beleza? então é isso, carrão excelente, um Paradiso 1200 ele é ano 2002 só o chassi, Mercedes-Benz O500R 40 lugares, ar-condicionado, calefação, banheiro, frigo, barro, pneus tudo bem alinhado, documentação, filé carrão trabalhando no turismo só pegar, transferir e trabalhar pra fazer a moeda, né? é um carrão que vale muito a pena, 80 mil reais acredito eu, que dando aquela conversada, consiga até baixar alguma coisa aí no valor do veículo, né? nada que sempre uma conversa não dê jeito, né pessoal? então é isso, muito obrigado a você que curtiu nosso vídeo até aqui deixa aquele like pra gente, pra nos fortalecer comente aqui abaixo o que você achou deste veículo e aguardo vocês no próximo vídeo uma boa noite, boa tarde seja lá qual foi a hora que você estiver neste vídeo muito obrigado a você por sempre nos fortalecer, beleza? obrigado a todos e até o próximo vídeo se assim, Deus nos permitir e até... e... 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 e e A CIDADE NO BRASIL